Galera Elite aqui com vocês, rapidinho, rapidinho Elite, companheiro Rufino e companheiro cansado Só acaba bruto, tranquilidade aí? Tranquilidade Tranquilidade Olha só, faltam seis minutinhos pra nós começar aqui o nosso desafio diário, né, da missão aqui diária Eu ainda tô tomando café, então abriu uma sala aqui em Remeldau Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó, saí na casa de cima, matei uma rena ali, dei um retiro pra aqui É só pra fazer a rotatividade da reserva E Rufino dá uma espiada no que o Doc mandou pra cá, caba Dá uma espiada, ó Ó, ó o tamanho daquele filho da égua, de 560 a 600 kg, 210 a 235 de score Esse alce dá quanto, companheiro Rufino, caba bruto? Um 210 a 235, dá quanto um bichão desse? 228 Eita, cansado? O que que tu diz, cansado? Eu também chuto nessa faixa, viu? 225, 23 Olha, rapaz, e pertinho da casa, ó Cacei só um pouquinho lá, matei só uma raposa aqui Atirei numa fêmea de elk correndo Os caba tá dizendo que dá 228, rapaz, não sei não, caba O bicho é bom de cornos, viu? O caba pra atravessar uma porta com as gaia daquele, ele tá enrolado, viu, Rufino? Tô falando pra tu, caba Mas tá ligado, o Doc quando quer, né? O Doc facilita Então vamos lá, um alcezinho de 200 já é bom Aquele ali, o Doc só, e dá mais de 210, caba Pode chegar até uns 235 Papo QA7, me lembro de 08, munição HP aqui nas costelas dele Que o bicho se espaiou todinho no meio de umas pedras aqui, Rufino Cadê fazer uma frente? Eu vou ter que juntar, porque nós temos que começar o lajeamento ali, vai, vai, vai Deu 580 quilos Ah, Rufino, errou, caramba, só deu 225 Olha, eu acertei Cara, que bicho bonito da porra, mano Se bicho a parte de 220 é bonito demais É bonito, cara, bonito Bonito, bonito E tá aqui os cornos aí do sem vergonha, ó Alcezinho de 220, cê está ligado, cê acha Mas 225 pra frente ali São bem... Eu achando 21 É, 217, 221, mais 225 pra frente ali, ó É meio complicado de enraxar Tá enrolado Eu nem vou taxidermizar Que eu já tenho uns de 230 lá, mas o bicho é graúdo Cansado pra seguir nossa lista do Discord, caba, o que que cê achou aí? Uma caçada rapidinho, 1200 metros rodado O Doc mandando um presentão desse Rapaz, começou como dia Começou bem, começou Demais É, ó, esse é o terceiro bicho da caçada E Rufino, caba bruto Diga aí Doc, quando quer fazer um agrado, ele faz? Ou é o caba tem que andar mesmo Só preocupado Quando encontra só fêmea e de alça Que era o que eu tinha encontrado ali agora há pouco É, faz, faz Ele tá pagando os pecados aí Que ele fez lá no Chital, lá Tá dando tudo que ele não tinha Tá dando essas caçadas aí Nos gamos Pegou os gamos tudo de cor Agora tá pegando um alça aí Show de bola É assim mesmo Do nada ele te manda uns presentes Show de bola Então galera, a dica pra vocês é essa Tá bom? Entrem na caçada Mas entrem preparados Pro que der e vier Porque tem bicho bom Na sala, beleza? Então vamos que vamos A gente tá aí, né? Segunda, terça, quinta e sexta Com a galera aqui do YouTube Por volta das 19h E quarta, sábado e domingo E hora vaga Vocês encontram mais na Twitter Valeu, boa caçada Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!